Música Então diz, quinta com sala de pala, que a felicidade é sente, a sua presença sempre aqui Então diz, quinta com sala de pala, que a felicidade é sente, a sua presença sempre aqui Música Aclamar o sujeito, exalte o convô, sem cessar, pois tudo que era vem da frente Pois tudo que era vem da frente Tudo que era vem da frente Então diz, quinta com sala de pala, que a felicidade é sente, a sua presença sempre aqui Música 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 Não vou aclamar, por isso eu lhe te exalti Como eu vou se cessar, e sempre depois se escove Não vou aclamar, por isso eu lhe te exalti Pois tudo coopera o rei daquele crente Pois tudo coopera o rei daquele crente Pois tudo coopera o rei Tenta rodinho, tenta com a sala de palma Tenta dentro da decente A sua boneca sempre aqui Tenta rodinho, tenta com a sala de palma Tenta dentro da decente Tenta rodinho, tenta com a sala de palma Tenta rodinho, tenta com a sala de palma Tenta rodinho, tenta com a sala de palma 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 Tenta com a sala de palma